Bom, e o governo pretende tributar fundos dos chamados super ricos para o orçamento de 2024. Nessa quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que um projeto de lei para cobrar tributos dos fundos exclusivos estará no pacote de medidas que o governo enviará ao Congresso no segundo semestre. Atualmente, esses fundos só são taxados pelo imposto de renda no momento do resgate. Com a possível mudança, a intenção do governo é tributá-los periodicamente. Eu vou recorrer novamente ao Constantino, nosso economista aqui, porque consta que a equipe econômica tem pressa. O orçamento de 2024 precisa ser encaminhado ao Congresso até o fim de agosto. E, claro, eles estão de olho em possíveis receitas extras para encher os cofres. E bota receita extra, né, Paula? Veja, existem duas formas, isso é matemática elementar, não precisamos nem entrar em economia. De você atender o equilíbrio fiscal. O governo não pode ficar gastando mais do que arrecada indefinidamente. Tudo bem que eles fazem um truque que é considerar o superávit primário. Exclui todo o pagamento do serviço da dívida, os juros. Imagina uma família buscando o equilíbrio dessa forma, né? Vamos aqui gastar a mesma coisa que a gente ganha, ignorando toda a dívida que a gente tem que pagar todo mês, né? Mas tudo bem, a forma de você fazer isso é ou aumentar a arrecadação ou diminuir a despesa. Todos os liberais que acham que o Brasil já arrecada demais, tem uma das maiores cargas tributárias do planeta, além da complexidade do manicômio tributário, eles entendem que o governo tem que apertar os cintos, tem que cortar gasto. Isso não passa pela cabeça iluminada, brilhante, do ministro e sua equipe. Eles só pensam onde eles podem arrecadar mais. Então, é óbvio que o plano de governo do PT é isso, é avançar mais e mais sobre o bolso do cidadão. E eles vão vir sempre com a ladainha de que eles vão taxar os mais ricos, que aí tem um apelo populista, né? O socialismo é a ideologia da inveja. E o dinheiro acaba, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, como dizia a Margaret Thatcher. E vai acabando, porque não são os mais ricos que vão pagar o pato. Isso não existe. É a classe média. Os impostos são cobrados de maneira indireta, sempre vão recair sobre o elo mais fraco da cadeia. Então, é evidente, é óbvio que isso vai pesar no bolso da classe média. Mas dizer o quê, né? A filósofa do PT, Marilena Schaui, já não disse que a classe média é fascista? E o próprio Lula já não condenou o consumismo dessa classe média que quer ter mais de uma televisão em casa, por exemplo? Vamos arregaçar as mangas, trabalhar mais, e não vamos ficar tendo muito consumismo, materialismo não, porque temos que pagar as diárias da janja.